E olha só, vem comigo porque nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, redes sociais. A gente vê todas as pessoas se engajando aí nas redes, querendo colocar cada vez mais o seu nome, o seu rosto, o seu trabalho em evidência, mas muitas vezes não são todas as pessoas que dão certo pra isso não. E por que que umas fazem tanto sucesso? Vamos conversar com uma super profissional que está sentadinha aqui do meu lado, linda, maravilhosa, minha amiga querida, Jana Sabrina. Jana, muito obrigada por você ter vindo. Gente, olha que mulher mais linda. Eu adoro trazer mulherada aqui no programa, exigir até me chamar a atenção. Mas você só leva mulher, só leva mulher. Eu acho mulher o máximo. Olha, dia 8 agora é Dia Internacional da Mulher, a gente vai fazer um programa super especial porque a gente merece. E você está linda, está maravilhosa, uma gata. Eu vejo lá os seus stories e falo assim, ai meu Deus, olha que tudo uma mulher só, né? Podia compartilhar com a gente um pouco. Obrigada, você sabe que você é inspiração pra mim. Até aqui nos bastidores falando, Sueli, como que você consegue? Gente, ela não erra uma vez. Não, a gente tenta, né? A gente tenta fazer quando a gente faz o que a gente gosta, o que a gente ama. Jana, vamos falar das redes sociais? Hoje as redes sociais estão cada vez mais em evidência. E as pessoas estão, vamos falar assim, elas estão se jogando, elas estão se arriscando, elas estão se expondo nas redes sociais. E você já tem uma trajetória aí bem grande, bem antiga, quando as redes sociais não eram tão sucesso assim. Vamos começar, vamos falar um pouquinho sobre isso? Sueli, eu comecei em 2008. Na verdade, fui postar umas coisas de família mesmo no YouTube. E aí, no Mato Grosso não existia muito essa coisa de maquiagem, MAC, grandes marcas, né? Marcas importadas. E eu fui participar de um concurso pra ganhar um batom da MAC. Acho que foi o primeiro batom da MAC no Mato Grosso, foi o meu. E eu ganhei esse concurso de maquiagem, acho que foi em 2009. Quem me acompanha sabe. E eu lembro até a cor, foi o snob, super conhecido. Essas cor a gente nunca esquece. Aquele rosa quase branco assim, sabe? E as pessoas viram aquela maquiagem e pediram, poxa, faz um passo a passo de como você fez. E gente, na época era computador de mesa. A gente tinha que carregar o vídeo. Pra editar e carregar o vídeo, demorava uns 2, 3 dias. Quando não dava erro, né? No YouTube. Depois de uns anos, surgiu então o Instagram. Na época era o Orkut ainda. Bem depois, né? Sim, Orkut. Meu Deus, eu nem lembrava. Eu sou dinossauro da internet. Não, mas eu também tinha fase no Orkut. A gente entrava nas comunidades. Era muito legal, né? Era muito legal. Muito legal mesmo. E aí, aconteceu. Então, desde que o Instagram foi lançado, que eu comprei o meu celular, eu tô no Instagram. Jana, quantos seguidores você tem hoje? Sueli, eu acho que eu tô com 153 mil. Eu perco um pouco, assim, porque da pressa eu não fico olhando muito, porque eu não gosto muito de ver números de seguidores, sabe? 152 mil. Eu fico ligadinha mais no engajamento mesmo. Isso. E é isso que eu quero falar. Eu conheço a Jana e eu conheço o trabalho dela. E conheço ela há muito tempo. E esses 152 mil seguidores que você tá vendo, aí você pode pensar assim, nossa, mas ter 152 mil hoje em dia é fácil. Reais não é fácil, não. Não, porque eu tenho muitos anos. Reais não é fácil. Não. Pra você ter 150 e poucos mil, ela tem um canal no YouTube também. Pra você ter esses seguidores reais, não, não é fácil. Não. A gente pode até conseguir ter, mas aí tem a credibilidade de você crescer nessa profissão. Quando que você sentiu que realmente você poderia viver disso? Porque hoje você vive disso. Quando você sentiu e falou bem assim, não, o meu trabalho está dando certo, essa maneira que eu me apresento diante das redes sociais tem feito que realmente os patrocinadores venham, eu consiga ganhar o meu dinheiro. Porque estar nas redes sociais é fácil, mas você conseguir ganhar dinheiro com isso não é tão fácil assim. E permanecer também é muito difícil, né? Su, há muito tempo atrás eu, quando comecei com o YouTube, eu já ganhava por isso, né? Depois de um ano ou dois postando vídeos de maquiagem. Eu era uma das poucas brasileiras que fazia esse trabalho. E eu recebi uma carta do Google na minha casa com os dados que eu tinha que fazer, tudo bonitinho, pra começar a receber em dólar, então, do YouTube. Foi até muito engraçado, porque eu ia em todos os bancos, ninguém sabia o que era o código que eu precisava, imagina, no interior do Mato Grosso. As pessoas acharam que eu já estava fazendo coisa errada na internet, recebendo em dólar pelo banco, era muita novidade. E aí, quando o Instagram surgiu, eu recebia vários convites. O Boticário, então, me convidou pra participar do São Paulo Fashion Week. E foi, lógico, pago, né? A nossa presença, tudo. E desde então, eu passei a ganhar com o Instagram. Então, é muito bom, é muito gostoso, porque eu faço o que eu amo. Existe, lógico, as dificuldades. Sempre, porque, gente, é cansativo, tá? Muito. Eu vejo, assim, eu estava até conversando aqui com a Jana, estava falando com a Nájula também, elas sempre estão fazendo stories. E eu falei pra elas, vocês já viram algum stories, meu? Elas falaram, não. Eu falei, não, porque eu não dou conta de fazer. Eu olho os meus e falo, não, eu gravo, eu já tentei. Eu falei, gente, não dá. É cada um no seu quadrado, né? E é muito bacana, porque vocês fazem com muita naturalidade. E é igual você falou. Jana, o que que dá certo nas redes sociais e o que não dá? Sueli, o que dá certo é a realidade. Você precisa ser você. Porque, com o passar do tempo, já praticamente 10 anos de internet, eu permaneço a mesma pessoa, porque desde o início fui eu. Eu não precisei criar um personagem, né? É lógico que fora das câmeras eu sou um pouco diferente. Das câmeras de celular e da minha câmera que eu uso no YouTube. Eu sou um pouco diferente. Diria que eu sou mais solta, sabe? Aham. Mas a gente precisa ser verdadeiro, porque as máscaras caem, demora um pouco de tempo. Ninguém consegue fingir por muito tempo, né? Eu sempre falo isso. Você pode até fingir, mas é por um certo tempo. Sim, principalmente aqui no interior, porque as pessoas veem muito a gente pela rua, sabem de muitas coisas, rola muita fofoca. Então você tem que aprender a lidar com isso. E é muito difícil lidar com isso? Não. Hoje pra mim é super fácil, é super natural. Hoje eu tô acostumada. Hoje e antes? Hoje foi muito difícil. Chorava. Eu tive escola. O YouTube pra mim foi uma grande escola. Eu recebia comentários todos os dias, de todos os tipos de ofensas, elogios. Então o YouTube pra mim foi grande escola. A partir do momento que você está crescendo, que seus números são reais, você tem que entender que você vai sofrer algum tipo de tanto dano quanto lucro, né? E eu aprendi a lidar muito cedo com isso, graças a Deus. Hoje o Instagram é super suave, perto do YouTube. O YouTube é mais assim, liberado. As pessoas escrevem o que querem, o Instagram não. É mais tranquilo. Porque são pessoas reais que estão ali. Existem os fakes, claro, mas são mais pessoas reais mesmo. Jana, o que eu tenho que apresentar, igual você falou, a verdade, é como que eu posso apresentar o meu trabalho pra ele ser realmente um trabalho bem visto diante das redes sociais. Você falou na questão da verdade, de você ser você mesma. Mas na questão do trabalho, na questão do visual, porque a gente sabe que dá muito trabalho. É duas horas pra você escolher duas, três fotos. É igual às vezes, por exemplo, teve a matéria da Thaís, é uma matéria de três, quatro minutos, mas ela correu atrás do profissional. Às vezes a gente não consegue, atrás de uma pauta e grava uma hora e meia, grava duas horas e volta pra tirar uma matéria, às vezes, de três, quatro. Então, é muito trabalhoso. O que as pessoas que estão nos vendo ali, estão engajadas nisso, acham isso legal, estão querendo entrar nesse mundo? Qual é o tipo de trabalho que eu tenho que apresentar pensando em quem está me vendo? Eu digo sempre isso. Eu faço parcerias em Sorriso, aqui em Sinop, inclusive, eu sempre presto uma consultoria. Eu falo sempre pras empresas. Vocês têm que ser real. o máximo que você conseguir, que não é fácil, é lógico, mas hoje em dia foram feitas até pesquisas que comprovam que as pessoas não estão dando tanta credibilidade quanto antes aos influenciadores de tal. É mesmo? Eu achava o contrário? Não. Não igual antes. Antes as pessoas acreditavam muito na gente, no que a gente falava, mas foram surgindo várias e várias e várias pessoas, e com isso surgiu também algumas pessoas que fazem só por dinheiro. pessoas que não mostram a realidade. Então, a minha dica é, seja amiga das pessoas que te acompanham. Eu tenho as minhas seguidoras, queria mandar um beijo para todo mundo, elas são muito minhas amigas, elas sabem de toda a minha vida, porque você sendo amiga das pessoas, elas vão confiar mais em você. Você não é só um produto. Tem gente que trabalha como se fosse um produto, é tudo muito artificial. As pessoas gostam da realidade. Você confia muito mais em um amigo ou em alguém da tua família do que em um artista de TV falando de um produto. É, verdade. E eu gosto de trabalhar dessa forma. E empresas também podem trabalhar assim. Jana, você falou algo muito bacana de você ser real, das pessoas que estão te acompanhando, verem isso, saberem isso. E é muito difícil, eu acho que é quase impossível, porque essa curiosidade é uma curiosidade natural. Quando a gente olha uma pessoa, até fiz uma brincadeirinha ali antes, né? De vocês, vi vocês lá, onde vive, do que se alimenta. Porque a gente cria essa curiosidade. E como é para você lidar com a sua vida profissional de influenciadora e conseguir separar a sua vida particular diante das pessoas que querem saber isso? Porque é algo muito linear, é algo muito... Muito próximo. Essa linha é muito próxima. Como que você consegue fazer isso? Eu aprendi isso com o meu filho. Eu engravidei, já fazia vídeos para o YouTube. O Instagram surgiu... Olha lá, gente, que lindo! Esse é o meu filho, ele tem sete anos. A gente está conversando e vocês estão vendo as fotos, o trabalho da Jana, como ele é bonito e como ele é bem feito. Ele é lindo, gente. Um príncipe. Meu filho é lindo. Mas ele não gosta muito de aparecer. Só quando ele quer, realmente. Ele fala, mãe, hoje eu não quero. Eu sempre respeitei isso dele. Porque quando ele era bebê, ele foi muito assediado pelo lado bom da coisa. Eu sabia que a gente recebia muitos presentes, porque as pessoas acompanharam a minha gravidez. E eu falei, opa, chegou um momento que eu preciso saber lidar com isso. Após o falecimento do pai dele e de outro relacionamento que eu tive, eu percebi que eu não poderia envolver muito o meu pessoal. Porque as pessoas... É como se fosse uma novela a minha vida. As pessoas gostam, as pessoas se apegam. É como se eu postasse muito o meu filho e de repente ele não quer mais. E o que eu vou explicar para as pessoas depois? As pessoas não entendem. Ninguém sabe como é o seu dia a dia em casa. O meu conselho é mostrar, mas mostrar de uma forma mais natural. Mais discreta. Mais discreta. As pessoas não precisam saber de tudo da sua vida, nem entrar dentro da sua casa de forma tão forte. Elas precisam saber, sim, da tua essência. Mas dentro da tua casa é um negócio seu, de Deus, do teu filho, do teu namorado, da tua família. Então, hoje, hoje, eu prefiro preservar. Apesar que eu sei que as meninas têm muita curiosidade. Hoje em dia, as redes sociais, essa exposição que acontece e também com essa banalização, como você falou, tem realmente valido a pena continuar esse trabalho, investir nisso? Principalmente, a gente sendo um produto, quer queira, quer não, vamos combinar. A gente é um produto, né? A gente não pode. A gente tem que querer dizer que a gente não é, gente. Somos sim. Eu estou lá vendendo o meu produto, eu estou lá vendendo o programa da Suelina Cimento, você está vendendo a Jana Sabrina, a Nájula está vendendo o produto dela, mas ela está vendendo o nome dela. Então, isso é uma realidade. Ainda vale a pena? Hoje eu vejo de uma forma bem diferente. Para as redes sociais, eu digo. Para mim, vale e continua valendo muito a pena. Não só pelo financeiro, porque hoje em dia é um lucro, até por isso muita gente entra, né? Muita gente entra nesse meio por conta do dinheiro. Eu permaneço, porque não é fácil você querer permanecer depois de tantos anos, fica um pouco saturado, você se cansa de algumas coisas que acontecem. Mas eu permaneço porque hoje eu vejo que para elas, para as meninas que me acompanham, eu digo elas, desculpem meninos, mas o meu público é 85% feminino, né? Para elas eu sirvo de exemplo, talvez, de lição, né? Você também serve de inspiração. Para mim, você é uma inspiração. Ai, meu Deus, que bonitinho! Então, essa foi uma maquiagem de carnaval. Isso, para mim, também é um grande... É a realidade, né? É a realidade. Para só um pouquinho aí, Baú, que eu quero falar sobre isso. Eu estava aqui até o... Questão do conteúdo. Isso que eu queria... Aí é onde que eu quero chegar também, para a gente fechar, assim, bem legal. O conteúdo, que é de todo dia estar ali, você ter conteúdo interessante para as pessoas pararem e prestarem atenção, você tem que ser muito você. É verdade. As pessoas têm que se identificar muito com você mesmo e parar para assistir. Sim. Isso é a realidade, a verdade que você trouxe. E você realmente mostra. Olha, mas tu tá bonito, hein, menina? Esse ano, e depois aí deve ter, de uma foto para a outra, uns seis meses, eu acho. Olha, eu vejo você lá, malhando e ó, mandando ver. E ser resultado de muito Muay Thai, gente. Eu sou assim, toda delicadinha, parece, mas eu gosto de lutar. E essa responsabilidade, ter um conteúdo bacana todo dia, é de uma responsabilidade, porque todos os dias você tá ali e as pessoas querem ver algo novo. Isso é muito importante, ter conteúdo para mostrar. É, esse aí foi o dia que eu cortei o cabelo bem curtinho, que também é um grande desafio para nós que temos cabelo. Um dia a Jana falou, um dia eu encontrei, ela tava com o cabelo Chanel lá num desfile que nós fomos fazer, ela falou, um dia eu vou ter coragem nela, vamos me cortar o meu cabelo bem curtinho. Porque eu sempre quis, mas hoje eu vejo que é um desafio, é um mito um cabelo curto para a mulher brasileira, porque as pessoas reproduzem muito as minhas fotos fora do Brasil, de cabelo. Porque os gringos amam cabelo curto, amam, amam, amam. Então eu sempre mostro isso aí, a realidade mesmo. Esse é o trabalho que eu faço de fotografar para as lojas. Esse look é lindo. Lindo. Esse também é maravilhoso. As fotos, a iluminação, tudo, tudo é feito com muito cuidado. Eu acho que isso também é muito legal da gente falar, porque da importância e do respeito de quem tá, né? Das suas seguidoras, seus seguidores que estão vendo ali realmente. Isso é muito bacana, isso é muito legal. É, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação às fotos, né? Às vezes as pessoas, eu sempre trabalho muito o emocional das meninas, sabe? Se eu falo, gente, nem tudo que vocês veem na internet, foto, cara, dá muito trabalho você ficar paradinha ali, dura, com a barriga murcha, empinando a bunda. Pra ficar bonita na foto. Pra fazer uma foto. Ninguém anda daquele jeito 24 horas por dia. Não se culpem. Eu estou aqui produzida, Sueli também. Não se culpem por isso. Nós somos pessoas normais, vocês também. Só servimos de inspiração, né? Poxa, que legal aquele cabelo, vou tentar. Aquela maquiagem, aquela roupa, né? Mas não se culpem. Foto é uma coisa, ao vivo, é completamente diferente. Eu, por exemplo, tenho um metro e meio. Um metro e sessenta e três. De altura nas fotos, parece que eu tenho dois. Pois é, mas é isso aí mesmo. Gente, eu quero te agradecer, Jana, pela conversa, pelo papo. Foi um prazer ter você aqui, uma alegria. Eu acho que você conseguiu ajudar muita gente ali em casa. Já queria estar falando sobre este assunto. Já há um bom tempo que a gente vê que as pessoas estão, sabe, entrando cada vez mais nesse mundo. E muito, infelizmente, com qualquer coisa. E não é com qualquer coisa que você entra no mercado. Gente, vamos combinar. Eu sempre falo que pra ser qualquer um, a gente já tem tudo. Eu sempre falo que quer ser qualquer um, todo mundo já tem tudo. Mas a gente tem que mostrar, sim, um trabalho bacana, um respeito. Igual aqui, com quem está nos assistindo, levar o que é bacana, ajudar as pessoas a crescerem. Porque nunca a gente faz pra nós. É sempre pra quem está nos assistindo. É, a gente está trabalhando com pessoas, né, Su? Então, a gente, é como se fosse com a gente. A gente quer ser tratado bem. Vamos tratar as pessoas bem e com realidade, com verdade. É isso aí. Muito obrigada. Um beijo. Parabéns pelo seu sucesso, né? Porque eu te conheci, você crescendo cada vez mais. Obrigada. E mostrando pra você ir de casa que sim, que a gente consegue. Basta a gente acreditar na gente. Tá linda, maravilhosa. Criou coragem, cortou cabelo. Então, pronto, tamo junto. E a gente vai crescendo cada vez mais. Obrigada, meu bem. Um beijo no seu coração. E a gente se vê nas nossas próximas programações. Um beijo, gente. Obrigada pelo convite. Ah, dá o endereço do Insta, tudo. Arroba Jana Sabrina. Lá tem tudo. Lá tem tudo. Então, entra lá pra você começar também a seguir a Jana e a gente aumentar esses números aí cada vez mais.